E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez pra voltar com o game Warhammer 40k Chaos Gate, com a nova DLC Duty Eternal, que adiciona uma nova história no jogo e umas novas unidades, né? Eu fiz uma live desse jogo, dessa DLC, mas eu desisti de zerar essa DLC em live. Eu prefiro trazer em série pra vocês, igual eu trouxe da primeira vez que eu trouxe esse jogo pra vocês. Então, fiquem ligados no card ali em cima, que é onde tem a série do jogo sem a DLC, assim que ele lançou na época. E eu vou estar jogando essa DLC aqui, desde a primeira missão dela eu vou estar dando foco às missões novas, mais o jogo. Então eu já comecei o jogo, eu já joguei um pouquinho até desbloquear a DLC. Então isso aqui eu tô só introduzindo a história de como que vai ser pra vocês, beleza? A gente se vê na missão. Falou! Eu fico muito feliz por eles estarem revivendo esse jogo, não como se o jogo tivesse morrido. Mas eu pensei que não fosse ter mais conteúdo. Beleza? Beleza, então parece que é ali que a gente encontra o tal aliado que tá preso, né? Ou cercado. Vambora. Eu fico muito feliz, como eu tava falando, por eles terem trazido esse jogo de volta com essa DLC, mano. Porque eu acho esse jogo um dos melhores jogos de Warhammer que eu já joguei. E ficar preso em Nurgle, né? Nos servos da peste ali. Eu acho meio bobo, assim. Meio chato, sabe? É meio que um desperdício. Então adicionar mais conteúdo, ele fica mais parecido com... O que era o XCOM, mano. Quem jogou o XCOM tá ligado em quão bom era o XCOM. Tanto o XCOM 1, Enemy Unknown e Enemy Within e... E o XCOM 2. Depois das suas DLCs o jogo muda completamente. Vamo arrombar! Pum! Arromba a la portita! Nossa! A quantidade de inimigos... Beleza, a gente... A gente dá conta, não tem nenhum mago da peste ali. Ah, e as missões da DLC são difíceis, galera. Elas tão tudo nível alto. Aqui, fora de vista. O que temos aqui? Beleza. Ahn... Posso jogar uma granadinha ali? Ih! Dá pra acertar quem tá em cima? Dá pra acertar todo... Nossa Senhora! Bum! For the Emperor! Toma! For the Golden Throne! Tomou, otário. Ahn... Eu não tenho muito o que fazer aqui. Vamos recuar aqui com o personagem? E vamos esperar os inimigos virem pra cima da gente. Vamos dar um Overwatch aqui. O meu expurgador vai ficar bem aqui. Nossa, não tem, olha... Não tem... Vem pra cá, pra trás então, expurgador. Vem pra cá, coitadinho dele. Vamos esperar eles virem pra cima da gente. Venham me enfrentar! Servos da peste. O Imperador está comigo, desgraçados. Vamos vir pra esse lado aqui. Eu quero que eles venham pra cá. Eu não quero que eles venham pelo outro lado. Nossa, vai ser um massacre, hein, galera? Corredorzão polonês, ó. Ih, o Gordão passou no fogo. Morreu. Já era. Pronto, morreu. Beleza. Tudo numa boa. Atirou no Justi-K. O Justi-K tem armadura. Ficou tudo bem. Cadê meu... Cara, vou só bater normal, galera. Não vou ficar gastando nada aqui. Toma. Mata. Não vou ficar gastando nenhum... Nenhum especial, nem nada aqui no começo. Nenhum especial, nem nada aqui no começo. Vamos lá, Justi-K. É Interceptor. Toma. Toma. Acabou. O primeiro combate foi Easy. Ah, eu não tô jogando na última dificuldade, tá, galera? Eu tô com você. A dificuldade da DLC e o... E... Da primeira vez que eu joguei... Pra testar, ela tava bem ferrada no começo do jogo. Eu tô com você. Tava muito nível alto. Você começar uma nova campanha com essa DLC... É, é, é bem difícil, mano. Então eu tô indo no normal mesmo, pra gente poder ver a história. Mas quem quiser... Talvez eu possa trazer até a live no Legendary que eu tava fazendo no canal. Eu fiz um episódio só. A gente chegou bem longe jogando no Legendary, hein. Não sei se eu fiz dois episódios ou um episódio só. Preciso... Preciso olhar depois no canal aí. Mas tava maneiro, tava maneiro. Uma vez que você manja do jogo e conhece as mecânicas dos personagens... É muito fácil você avançar sem se ferrar. E a diferença do Legendary pro... Pro Very Hard, né? Pro Hard. É apenas a posição de não poder salvar. Não poder voltar, não poder salvar. Não é tão difícil assim. Vambora, vamos conhecer nosso novo personagem aqui. Arrombar o portão! Eita porra! O Sr. Brasileiro Krask é tudo que resta de esta equipe. Eita porra! É um Dreadnought. Muito foda, mano. Cadê os inimigos? Eita, só tem gordinha ali. Eles modificaram umas coisas nesse jogo que eu achei... Meio zoado. Por exemplo... A habilidade do personagem que tem o spray de peste... Ela mudou. Ele tá acertando você de um jeito que é muito esquisito, sabe? Cara, vamos avançar... Por onde que eu avanço aqui? Vamos avançar pra cá, vai. Esse personagem aqui não vai agir. O Interceptor não vai conseguir fazer nada, não. Eu poderia usar... Minha... Eu poderia usar as habilidades aqui, e tudo mais. Deixa eu ver uma parada aqui. Eu consigo derrubar esse Andam em cima dos caras? Eu não consigo, não. Vamos vir aqui. Não vai dar dano em ninguém, ó. Beleza. Não consigo, não. Eu poderia usar o Honre Capítulo... Honor the Chapter pra bufar o nosso Interceptor pra ele bater... Mas eu não quero fazer isso, não. Pera aí. Vem pra cá, médico. Doutor. Eu vou flanquear, galera. Vamos flanquear nossos inimigos aqui, vai. Vem você pra cá. Vem pra cá. Eu poderia vir pra cima, né? Se eu der investida, eu vou destruir a porra toda aqui. E essa granada aqui, vai? Eu acho que eu protejo meus aliados se eu fizesse a granada aqui. Não protejo? Vamos ver. Explosão desse porte. Eu acho que ela faz uma fumaça que protege meus aliados. Acredito eu. Ninguém apanha aqui dentro, né? Lança chamas. Não vai fazer diferença contra esses inimigos aqui. Andar aqui no meio das paradas vai explodir coisa. Vamos vir aqui. Nossa, ele destruiu tudo. O robôzão destrói todo o cover do meio do caminho. Ah, olha que legal. Dá pra atordoar esse cara. Pera aí. Dá pra atordoar esse maluco aqui? Eu atordoei ele, cara. Ah, dá pra fazer um seguinte, então. Pera aí. Vamos lá. Mercúrio. Vamos buffar o nosso Interceptor aqui. Porra, não tinha me ligado nisso. Vamos executar esse maluco aqui. Ou a gente usa o teleporte. Vamos usar o teleporte. A gente usa o teleporte aqui. Executa ele. Aí todo mundo ganha mais um ponto. Nossa, quase triguei o combate, hein? Vengeance. Eu posso atacar esse maluco aqui. Putz, tem mais um aqui atrás. Eu não tinha me ligado. Deixa eu ver aqui. Eu tenho três pontos aqui com o meu personagem. Vamos usar a Honor the Chapter nele. Vamos usar a carga da distorção nele. Ele vai ficar fortão. Pronto. Por isso que eu gosto do Interceptor. E vamos bater nesse cara aqui. Eu ia usar a estratégia de recuar, mas... Vamos lá. Vamos quebrar a arma dele. Arrancar o bracinho dele. Perdeu o bracinho, né, otário? Agora aqui atrás, mano. Bater aqui. A gente pode bater no que tá morrendo aqui, mas o de trás vai atirar na gente. Ah, não. Olha só o que dá pra fazer. Se eu não gritar. Morreu. Eu pensei que eu pudesse gritar e atordoar ele, mas... Eu não atordoei. Ahn, seguinte. Han. Nosso médico... Pode vir pra cá. Isso vai ser feito. Tomara que ninguém exploda esses barris de óleo aqui e eu morra, né? O que é o seu direito? O nosso personagem aqui com a metralhadora já não tem muito pra onde ir, né? Coitado. Coitado dele, mano. Ahn... Passivo aqui contra esses caras, não está dando certo. Eu posso jogar uma granada e derrubar esse cara do cenário. Será que eu consigo? Vamos tentar, galera. Granada! Ah, droga! Não caiu do cenário. Ficou na beiradinha, cara. Filho da mãe. Vamos bater nesse daqui, então. Vamos rezar pra ele não... Não, não deu. Droga, a gente vai pegar a distorção 100%. Esse é o do spray, mano. Esse aí é o mais chato de todos. Esse é o que eu queria derrubar. Ele empesteou o grandão, mano. Filho da mãe. Eu odeio isso, mano. Destrói o cenário todo, a gente não pode andar. Mortar! Ai, tomei facada. Ficou na beiradinha, cara. Beleza, a gente acaba com esse daí, que deu a facada. Ele deu o overwatch na gente. Por favor, não abra nenhum portal. Não abra nenhum portal. Por favor, não abra nenhum portal. Um cavaleiro meu tá preso. Eu vou largar preso ali. Eu tô nem aí. Tá, vamos lá, grandão. Eu uso o comandante. O Dreadnought perde vida se ele passar pela peste? Eu perco vida se eu passar pela peste aqui? Não, não acredito. Deixa eu ver. Vai. Ah, não. Aflição. Aflição resistida. Não perco vida, não. Que estranho. O jogo falou que eu perdia. Ficou vermelho. Tá, vamos bater. Não exploda. Por favor. Pensei que eu fosse explodir alguma coisa. Fiquei confuso. Posso tirar. Eu não vou andar, né? Se eu andar, eu me ferro aqui. Andar aqui é um problema. Tá. Vamos teleportar pra cá de novo. A gente está passando por um inimigo. Olha que roubado que é esse personagem. Executeiro. Bro, acabou. Tira o Overwatch desse bicho. Seu interceptor é muito forte. Seu interceptor é muito forte. Agora é só destruir a proliferação. Vem, deixe-nos se livrar dessas criaturas imundas. Deslheça-me, como você vai, eu sinto a convergência do inimigo. Eu estou aqui para servir. Você está com a vida cheia, ele não precisa receber nenhuma purificação ainda não. Ao seu serviço. Aqui! Com eu, meus irmãos! E vamos trigar a patrulha que está do outro lado. Vamos fazer aquela patrulha vir para cima da gente. Dá para andar com você? Dá para andar. Vamos vir para cá. Vamos... Vir para cá. Para cá. Vamos sair. Não trigou a patrulha, olha que legal. Vai para frente. Ah, agora trigou. Os inimigos nos preservam! Beleza, estamos seguros. Vamos embora. Tem muito inimigo nessa missão, hein? Caramba! Tudo com arma de fogo, cara. Esses heretics vão sofrer o último punimento. Eu continuo de servir. Eu vou destruir o cover com o grandão. Com o Dreadnought. Eu tenho medo de destruir o cover com ele e prejudicar. Vamos usar essa habilidade aqui de explosivo. Ih, mano! Olha que roubado, galera. Olha que personagem roubado. O que será que é melhor aqui? Lança chamas ou... Não, isso aqui é muito melhor. Adeus, inimigos! Que personagem roubada, mano. É uma pena que o Dreadnought, acho que ele demora a pegar na campanha, né? A gente demora a conseguir um. O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? Filme! Eu estou com você! Vamos lá, vamos flanquear. Ahn... Talvez eu não vá critar. Acho que eu não vou critar, mas eu vou bater mesmo assim. Vou tirar. Tá, eu ranqueei a armadura. Beleza. Vamos pra cima, vamos usar uma ofensiva de força que ele mora. Agora! Pronto, acabou. Ahn... Falta mais... Falta mais dois. Eu acho... Tomara que eles não atirem nos personagens que estão ali do lado, vai. Tomara que ninguém atire nos personagens que estão ali. Eles não merecem. Ahn... Ahn... Não... Não... Eu poderia vir mais pra frente e dar um tiro. Ah, não tem como. O Dreadnought é muito grande. Ele fica na minha frente. Nossa, tá muito longe. Hum... Vamos dar mais um tiro. Beleza. Eu acho que eles vão atirar no robô. Que não tem couve. Isso! Prendeu ao pé do meu personagem. Não! Não! Vai atirar no meu Interceptor. Não! Tá, menos mal. Os personagens estão com a IA um pouquinho melhor, né? Eles estão indo lá pra longe quando eles vão apanhar. Eu sou o Avenger. Tá, vamos tomar cuidado como a gente anda aqui, galera. Porque se a gente trigar o explosivo, a gente machuca o personagem ali. Tá, vamos lá. Vai atordoar de novo. Morreu? Não, não morreu não. Vamos embora. Executa de novo. É uma pena o robô não ganhar pontos quando a gente executa os inimigos, porque ele não é do nosso grupo, né? Ele não é do nosso grupo, né? Ele não é do nosso grupo, né? O Dreadnought é um robô. Ele é uma máquina. O objetivo está destruído. Pronto. Pronto. Estamos a salvo. Vamos ir pra frente ali. Cadê o nosso personagem? Vamos encher a vida do nosso carinha aqui. E aí, agora. Bom como você. Pronto. Aí, tá curado. Gratitude. Morfina. Me encher. Aqui vai ter inimigo ou não? Ou só vai ter o boss? Acho que vai ter inimigo. Vamos pra essa... Com mim e meus irmãos. Eita porra. Uma proliferação. E tem uma patrulha ali também, mano. Nossa, tem inimigo ali. Porra, portal. Ok, ok. Brunos. Straight from the chapter. Ok, ok, ok. Tamo, tamo safe. Tá tão ruim... Ué, por que que eu não recuperei ponto? Sacanagem, mano. Eu devia ter recuperado ponto assim que ligou o combate, hein? Ah, eu recuperei com um personagem só. Outra chance de servir. Tá, a gente move o robozão lá pra cima pra ele tomar um tiro no nosso lugar. É... É inteligente isso? Vamos jogar uma granada de fumaça aqui pra proteger os aliados. Tomara que funcione a granada. E vamos vir pra cima. Eita... Cara, ele derruba tudo. Beleza, a gente vai usar ele só no próximo turno, provavelmente. Porque se tentar usar ele agora... Ele... Ele não vai dar o potencial dele de dano completo. Ahn... 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 Vamos vir pra cá, por médio. Eu estou com você. Será que os inimigos vão correr pra cima da gente? Eu vou fazer um Overwatch aqui também. Bolta-trained and ready. Ahn... E vamos vir pra cá. Com o nosso... Interceptor. Não tem muito o que fazer aqui, não. Ahn... Isso eu vou bufar a armadura, vai. Vou bufar a armadura, vai. Tô no próximo turno... A gente consegue fazer alguma coisa. Ah... Spray. Esse inimigo do spray já tacou meu caminho. Já não posso passar por ali. Overwatch... Eles não conseguem... Eles não conseguem... Eles não conseguem assentar o meu... O meu personagem. Olha que legal. Gods, watch over me. Just wait. Just wait. Just wait. Come at me now. You are... Não esquece de me. Tá. A gente tá... Cortado aqui, né? Nosso... Não esquece de me. Não esquece de me. A fumaça atrapalha o meu personagem também. O Overwatch que a gente fez não acertou ninguém ali. Ahn... Vamos lá. Olha isso galera. Não dá pra agir. Se eu agir aqui, eu vou perder, tipo, muita vida Ah, vamos fazer o seguinte Sobrecarga vai acertar todo mundo? Deixa eu ver aqui Não vai acertar todo mundo, não Mas se eu fizer um pouquinho pra esse lado aqui Acerta todo mundo Vale a pena Ai, robôzão E vamos vir pra cá pra frente, né Beleza Dá pra acertar esse cara aqui? Dá pra acertar Dá pra derrubar? Caiu lá embaixo Nossa, cara O Dreadnought é forte demais, esse robô Recarrega a munição aqui E sim, bora É... Pra cá pra frente a gente não vai poder Porque não tem cover Nossa, não tem mais cover Agora que eu tô vendo, não tem cover nenhum Vamos lá Servo-crânio Cura esse maluco aqui Pronto, limpa os debuffs dele também, né Coitado Tava com o teste até agora Ahm Aqui Cara Eu vou tomar muito cuidado agora Com como eu vou avançar A gente tá ferrado agora Se a gente avançar errado, a gente tá ferrado Aqui tem as plantinhas que vão cuspir na gente Eu não tenho o teleporte ainda Porque eu ainda não desbloqueei Vamos avançar por aí O coração É provável que a gente tome uns tiros da plantinha ali Acertou Foi feito Hum, não dá pra dar dano em nada ali com isso aqui Beleza Tamo safe Tomara que não apareça nenhum portal, nenhuma criatura Boa, ele atirou no cara com a armadura Você não pode estar? A dor está debaixo de mim O que está acontecendo comigo? Apareceu um portal Caramba Tá, tamo safe aqui, peraí Minha dor está usada Com eu, meus irmãos Morte para o inimigo Acho que agora é só a gente subir, mano Vamos bater em uma das plantas Não tem muito o que fazer aqui Opa Morte Eu sou a Empress Vengeance Cri-tou Vamos matar a próxima planta Deveria eu teleportar? O que vocês acham? Estou perguntando como se alguém fosse responder Hum Hum Rapaz Vou teleportar Se eu ganhar ponto, eu vou pra cima Ganhei Caralho, não vai matar Olha isso Olha que jogo troll, galera Caralho Caralho Meu Deus, que jogo troll Nunca gritou Tá, vamos lá Vamos gastar uns pontinhos aqui Caramba, não tem como acertar essa planta, não? Não acredito nisso, cara Vamos pra cá, então Sim, senhor Nenhum lugar que eu fosse acertava a planta Que desgraça Poderia subir aqui Poderia subir aqui Poderia vir pra cá Cara, eu vou lá pra cima com o meu robô Nada vai me impedir Nada vai me impedir Bora Hum Hum A influência aqui não acerta quem tá aqui Não andando em baixo Eita porra, tomei dois cuspidão na cabeça Eu vou ignorar esses inimigos aí Vou ignorar inimigo que aparece atrás Vou ignorar inimigo que aparece atrás Vou ignorar inimigo que aparece atrás Vambora Vambora Vamo focar só o chefão Só o chefão, galera Acabar com ele Empty I serve in death Bater Dá pra bater e atirar Não dá pra bater novamente Vamos bater Vou ter que curar uns personagens Vamo ver aqui Vamo curar o nosso Justicar Pra ele não voltar pra nave com a vida Com a vida baixa Se é que isso ainda funciona né Pode ser que eles tenham removido essa mecânica do jogo No... No... No jogo... Base, né A gente tinha o costume de... Ah, esse bicho Esse... Esse Dreadnought não... Não deixa a gente passar, mano Olha isso Vamo bater então Já que ele não deixa a gente passar Ele não deixa o meu Justicar passar Vamo bater nele com o Interceptor Então... O chefão... Pronto, acabou Vamo bater no seu Sando Rápido Vamo bater no nível ainda O Ordem Grandmaster Renda permanece um toque Eu tenho que continuar na minha meta Nós entendemos, venerable brother, como nós temos nossa missão também. Nós vamos garantir que nossos irmãos recebem os próprios direitos. O Emperor protege. E você também. Aí, o Emperor protege, galera. Vamos ver as recompensas. Olha, um balaceiro novo. Cara, eu vou comprar. Vou comprar esse balaceiro. Ahn, isso é armadura tier 2, se eu não me engano. Hum, deixa eu dar uma olhada. Ahn. Proteção da edge de cavaleiro ganhar mais 2 de armadura. Um martelão. Martelo dos escolhidos. Chance de ganhar 1 de PA quando ataca. Isso é bom, galera. Vamos pegar os dois itens, vai? Pronto. O martelo mais a armadura. Aí a gente pode equipar o nosso Jushika. Iolantos. Aí, dois personagens uparam de nível. Vamos lá, o suporte. O que a gente pega aqui? A gente podia pegar a armadura de exterminador, mas eu não tô afim. Não agora. Vamos pegar... Carga da distorção, não. Carga da distorção eu não quero, não. Vamos pegar isso aqui. Vamos ir pra cima. Vamos pegar... A habilidade de ir pra cima com esse personagem aqui. Pronto, precisão emplacável. GG. Pronto, a apotecária agora tá muito mais forte. Aqui em cima a gente termina de pegar... A carga da distorção. Vem aqui embaixo e pega... Vamos pegar a determinação? Não. Vamos pegar o alcance do teleporte. Pronto. Com o nosso... Interceptor. Desse jeito a gente pode ir longe. Aí sim, hein, galera. O que é que deu agora na missão? Report. A área que se torna a distorção tem sido procurada. Os mecânicos adeptos têm começado a voltar. O Explorador Ranking Megos tem interfazado através da Neu Sphere. A mensagem seguida. Megos Dominus. This outpost exploits abundant Archeotech caches predicted by our logistic algorithms. The intervention of your undocumented Astartes vessel enables operational restoration. Subsection 3.7b of the Preceptive Equity demands commensurate compensation. I will dispatch the necessary materials for the provisioning of tech marines aboard your ship. Dominus, negotiations with outsiders are to be conducted through approved channels. Nonsense, Brother Ektar. We must secure support for our campaign wherever we can find it. Concordance. The Adeptus Mechanicus maintain outposts in this scepter more readily accessible than Titan. Negotiations will yield further benefits for this campaign in exchange for Archeotech extracted here. Excellent, Dominus. Please, continue. One exception, however. Previous infestation yielded forced purging of our Servitor stockpile. A 41.6% reduction in efficiency is inevitable and unacceptable. Dominus, logic demands a reallocation of your available Servitors for the greater glory of the Omnisire. What? Still feeling confident in our new Alli's Inquisitor? Ignorance. The Omnisire rewards those who serve. A mutually beneficial exchange is inevitable. Caramba. Eu não tenho 15 servidores pra dar pra ele. Pra ajudar nisso. Eu vou solicitar fornecimento de Titan. Innovative. The Megas Explorator will value this performance. Pronto, velocidade de escavação aumentou. Isso é uma mecânica nova do jogo. A gente ganha tecno-arqueologia, né? É um recurso novo do game. Olha isso. Proliferação. Nossa senhora. O que é isso? Nível extremo de dificuldade. Caramba. Tecnofagia. Meu irmão. Como é que enfrenta isso? Beleza. Aqui tem arqueologia acontecendo. Que é o do novo recurso do jogo. Caramba, cara. Que bizarro. Qual que é aqui? Aqui tá nível baixo ainda. Aqui tem servidores como recompensa. Aqui tem... Requisição. Eu não quero requisição. Vamos fazer uma missão de nível baixo? Analysis. Seeding location identified as site of recent astro-militarum defeat. Toda essa biomasça rica... ...provide uma perfeita para a bloom. Temos que parar aqui. Aê. Chegamos aqui. Temos que pegar duas sementes? É. São duas sementinhas. Esse tipo de missão é fácil. Easy. Aqui estamos com o nosso Tecno Marine, galera. Olha só. O Tecno Marine... Ele tem um soldadinho que fica junto com ele. Que é esse... Servidor aqui. Esse... Tem vários tipos de servidor, tá? Esse aqui é o servidor que eu escolho o local para ele ficar e ele dá suporte de fogo. Ele atira. Tem um servidor que dá porrada. Tem um servidor que dá choque, que dá estando os inimigos. Tem vários tipos de servidor. E a nossa armadura realmente dá mais... A nossa armadura é realmente melhor do que a outra. Ela dá mais três de armadura. Bora. Let's go. Vamos vir aqui pra cima primeiro. Eu não quero me ferrar indo muito longe. Beleza. Sim, vamos lá. Eu vou usar esse Tecno Marine aqui mais como um personagem Melitia. Tá, pensei que eu tivesse trigado. Ok. Os servidores seguem ele automaticamente. Obrigado aí, jogo, por me ensinar isso aqui. Vamos lá. Vai trigar combate? Não trigou combate. Sim, comandor. Se eu vier pra cá pra cima, será que triga aqui? Não. Não triga, acredito eu. Vamos vir aqui pra cima. Vamos vir aqui pra cima. Eu queria trigar combate agora, porque... Olha onde a gente tá. Olha o terreno que a gente tá. É muito mais vantajoso pra nós trigar um combate aqui do que pro inimigo. A gente tá em high ground. Sim, é isso. Vamos vir aqui. Vamos vir agora. Beleza. É... Não trigou combate. Advancing. Meu Deus. Tomara que não venham duas patrulhas, tá? Chato quando vem duas patrulhas. 15%. O empate de virar nosso caminho. Seguindo o detenido. Opa, estamos safe. Ah, eles estão virados pro outro lado, né? Tem isso também, galera. A patrulha quando ela tá virada pro outro lado, ela dificilmente briga assim. Será que eu vou ligar se eu vier pra cá? Ligou, beleza Beleza, um Plague Doctor GG Vamos arrancar a semente Da carne do inimigo Dá pra vir direto pra cá Ah, vamos vir pra cá Eu posso só atirar, né, com o meu Tecno Marine Mas eu quero mostrar pra vocês o negócio aqui A gente manda o servidor aqui pra frente, galera Ele vem até aqui, ó Aí ele fica posicionado Cês tão vendo que ele tá com a mira laser ativada Vermelhinha Qualquer um aliado meu Que atirar no inimigo O servidor atira junto Será que consigo extrair a semente com o médico? Acho que não Posso usar o meu justo carro pra ir pra cima daquele inimigo ali Vamos lá, vamos com... Vamos com tudo lá Tira o Overwatch Beleza Agora eu tô na vantagem O que é a sua vontade? Vamos lá, eu quero que o meu... Personagem dê um tiro ali Mas primeiro eu vou matar os dois de cima aqui Pronto, agora vamos atirar... Puts, não tem range pra atirar aqui embaixo Sacanagem Tá, vamos fazer o seguinte O seu comandante? Vamos meter tiro nesse maluco aqui Sim, senhor Comandante, o seu comandante é extrair as sementes, não destruir as sementes Tá, a inquisidora ficou com raiva, mas não tem problema não A gente extrai a próxima semente que vai tá do outro lado ali E a gente tem... eu tenho umas sementes guardadas Eu tava jogando... eu tava jogando antes de começar a gravar Então eu tenho umas sementes guardadas Beleza, vambora Nosso justificar vai levar um tirinho nas costas, mas não tem problema não Ih, não, o maluco correu pra trás da gente Filho, tá bom? Ele está morrendo Ele está morrendo Son of a bitch Tá, seguinte Vamos inaugurar... O nosso personagem aqui Vamos dar porrada aqui Eu senti algo perto Ok, não trigou a patrulha Toma, vai tomar agora Toma Toma Eu pretendo fazer uma build Deixa eu ver a passiva desse personagem aqui rapidão Não tenho como ver a passiva dele aqui não Só na nave que eu tenho como ver a passiva dele Ele tem uma... Cada personagem tem uma passiva diferente Pra quem não tá ligado no game Alguns dão mais dano corpo a corpo Alguns tem mais chance de ativar aflições dos inimigos Alguns tem mais... Menos movimentação Mas sei lá, cura mais Essas coisas, sabe? Talvez eu tenha que dar uma olhada na passiva do nosso Tecno Marine Pra poder... Ver o que fazer com ele Eu vou me curar aqui Vou começar o próximo combate com a vida cheia E vou vir direto pra cá Vamos trigar o combate nessa direção aqui É o que eu quero fazer Nossa Quantidade de zumbi, cara Que tá com o maluco Ok, tamo safe Tenho como tacar essa tampa de bueira Não, a tampa não chega lá Beleza Vamos ficar desse lado aqui Esperando os inimigos chegarem Não tem como trigar a Overwatch aqui Então a gente espera Eu não quero ir ali pra cima E trigar a patrulha Acho que eu vou ficar bem aqui, galera Vou voltar pra cá com o médium Com o apotecário Volta pra cá com o Tecno Marine Eu não sei se eu... Vou fazer Overwatch aqui, vai Pronto E vou passar o turno Eu quero lutar com eles aqui em cima Vem, gordão Metade da vida já Ok, tamo safe Vamos fazer o seguinte aqui Pega a tampa de bueira E joga aqui Eu vou apanhar, mas... Peraí, eu vou apanhar mesmo? Peraí, deixa eu ver então Se eu vou apanhar Acho que é melhor jogar uma granadinha, né Na real não precisa, né Vamos atirar aqui Vamos dar a carga aqui Pronto Eu tinha me esquecido do poder desse personagem aqui Da habilidade que ele tem A semente tá com quem? A semente tá do outro lado Não tá aqui, não Tá, vamos lá Jogar a tampa de bueira aqui Pronto Morreu grandão ali também Não tem muito pra onde ir aqui Vamos só recarregar, vai Ali embaixo Se eu correr ali pra cima Com o meu personagem de Ushikar Que é o certo Eu vou ativar a patrulha dali Devo eu fazer isso ou não? Como ordenado O que é o seu vencedor? Acho que eu não vou fazer isso não Sinceramente Vai ser feito Vale a pena atirar? Não vale não Bufar o meu soldadinho também não vale a pena não Ele vai errar os tiros todinho Cara, eu tô com medo de vir pra cá pro lado A patrulha tá com a seta apontada pra cá pra baixo Acredito que ela venha Vamos ir pra cá Não, aqui a gente vai tomar tiro, cara Vamos voltar pra cima Pronto Vamos tentar flanquear o inimigo Flanquear o inimigo é a estratégia mais sensata Mais inteligente aqui nesse jogo aqui Deixa ele vir Opa Ah, não vai vir pra cima Filho, dá Vamos lá Vamos ter que lutar Não tem opção A gente não tem escolha aqui Ele vai ficar parado ali toda hora Vamos curar o nosso aliado Vamos ter que curar ele A gente vai lidar com duas coisas agora A gente vai lidar com duas coisas agora A gente vai lidar com duas coisas agora A patrulha que vai vir de lá Estou pronto Porque a gente não teve como não trigá-la Ou tem como Ah, tem como, galera Descobri uma maneira de não trigar a patrulha do outro lado Seguinte Uma granadinha Vai fazer esse cara vir pra perto Não vou precisar ir pra cima dele Agora eu posso simplesmente esbagaçar o inimigo aqui Mas pera aí Vou me encher de tiro aqui Não, não Nós nos descobrimos Não Por que o jogo? 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 Outra sede Take more care this time Está trolando o jogo Não é possível Unbelievable Esse jogo trola a gente, cara Esse jogo é troll demais Não é possível, cara Não, 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 galera Não, 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 não Sim, vamos lá O nosso robôzinho vai ficar exposto ali, mano Vai tomar tiro Ah lá, ofensiva de força Vamos atordoar ele Vamos atordoar ele Que é o seguinte A gente atordoa ele E a gente recupera os pontos que a gente gastou Vai ser assim Vamos executar ele Executar Ganha ponto pra todo mundo Vamos fazer o seguinte Eu tenho quatro pontos Tenho dois aqui Eu posso mandar meu servidor Meu robôzinho aqui Pra ele dar umas bazucadas nos inimigos aqui Vou até fazer isso Pronto, fica aqui parado Mira laser Vamos lá Vamos flanquear todo mundo Não, não Caralho Pensei que fosse ter inimigo Eu acho que é melhor a gente atirar naquele ali Porque o daqui a gente mata com os personagens tão perto Vai lá, maluco Pum Boa Como eu tinha dito Vamos pra cima direto vai Não tem porque não ir pra cima direto não Vamos vim pra cá Cara, tem um problema grande Que é aquela pilha de munições ali Se eles atirarem na gente Ela explode e a gente morre Boa Eu tô ganhando XP lá do outro lado Isso é bem interessante E aqui eu tenho que vir pra cá Pra cima, não tem como atirar Bom, seguinte Vamos rezar pra eles não explodirem a pilha de munições ali Esse cara do spray Tá, tá, tá Filho da puta Metade da vida do meu médico, cara Tá de sacanagem Abri um portal ainda Porra, jogo Tá trolando, porra Tá, vamos lá Rouba a semente dele Sei lá Opa Agora é só a gente sobreviver Vão vir dois portais A gente sobrevive Vão vir dois portais A gente sobrevive A gente aguarda três turnos Ah, eu não concluí a missão sem sobreviver Sacanagem, mano O jogo trollou bonito com aquela explosão ali, hein Jogo troll do caramba, mano O spray do cara, mano Como que uma arminha de spray Ah, trigou aquela explosão A gente se ferrou A gente perdeu o bônus da missão Beleza, não tem problema, não Vamos vir até aqui Vamos bagaçar esse maluco aqui Pronto, toma Bate nele com o Jushika Dois martelados, ou ele morre Ih, um só, mano Ah, não gritou Mas já estou a doer ele Vou conseguir executar ele Martelada Toma Virou carinho muito Vocês guardam carinho muito, né, galera? Um pouquinho aqui Reloadado Eu não sei pra onde a gente vai agora Acho que é só recuar e ficar safe Vamos ficar aqui Minha missão estava indo tão bem, galera Minha missão é você Vai entender, né? De vez em quando acontecem essas paradas Tá tudo errado Vamos vir mais pra trás aqui Pronto Acho que é só passar, né? O outro ali está empecheado Nossa Atacou fogo Ainda bem que eu não desci no buraco ali Dois portais Dois portais cheios de inimigos Na primeira Nossa Eu vou correr, vou evitar combate até acabar Beleza, dois turnos pra acabar Vamos correr cá pra cima Não lutar, não lutar, não lutar, não lutar Recarrega 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 Reload Vou curar o meu personagem Onde agora? Boa como novo E vamos subir aqui, mano Não passa pelo fogo não, bichinho Ai, quase, hein Quase que o Aleijadinho passou pelo fogo Nossa, os inimigos Os inimigos não tem pena, né Eles vão direto pelo fogo A sério, mano Vai me suprimir daí de baixo Tá de sacanagem Tá bom Se eu me mexer, eu me ferro, beleza O que é a sua vontade? No próximo turno a gente vaza Acho que é isso, não é? Está bem pronto Vamos fazer o nosso personagem tomar um tiro O Aleijadinho Primeiro Vamos dar pra ele dano Cadê? Não, não tem como Tá, vamos dar a armadura pra ele Pronto, agora ele tem armadura Agora a gente pode colocar ele pra andar aqui, ó E passar pelo Overwatch pro cara ali, ó Pronto Ele tomou o tiro no lugar do meu e do inimigo ali Do aliado ali Vamos curar ele Não faz sentido curar ele, tá? Ele A missão vai acabar, mas eu quero só usar ele O médico Vamos jogar essa tampa aqui, médico A tampa do teu cu, viado Pronto, caiu ali no fosso Esse é o Deadpool, mano É a piscina da morte ali Pronto Eu sou o seu will Matou Beleza Acho que o próximo turno acaba, né? Não tem mais o que fazer aqui, não Minha blanda é sua Estou pronto Vamos ficar parado aqui até acabar Apenas Acho que não tem mais o que fazer, não Ralei, fones A sua fé deve ser testada Ataque! Matem-se todos Ih, esses ali são perigosos Estamos safe O que é isso? O que é isso? O que é isso? E acho que a única coisa que vale a pena comprar aqui é essa daqui. O resto não vale a pena comprar, não. Caguei. Vambora. É isso, galera. Eu vou encerrar por aqui, meus amigos. Esse foi o primeiro episódio da nossa série na qual nós estamos jogando a DLC Duty Eternal. E é isso, mano. Eu tenho muitos expurgadores, né? Eu vou mandar esse cara aqui embora. Vai embora pra Titã, vai. Pronto. Temos um espaço agora. É isso, mano. Obrigado por terem assistido. Quem curtiu a gameplay, dá aquele like aí. E quem não tá inscrito, se inscreva no canal. E diz o que você achou do vídeo, beleza? Falou.